Mais de 55 mil pessoas poderão dizer que viram em loco, ao vivo, a maior bandeira de futebol do mundo. Obra da torcida do Penharol, que vendo o time já classificado para a próxima fase da Libertadores, cobriu as arquibancadas do mítico estádio Centenário de Montevideo com a bandeira carboneira. Pesando quase duas toneladas, ela foi levada ao estádio por mais de 350 torcedores e mede, por enquanto, 309 metros por 50, o que dá impressionante marca de 15 mil metros quadrados. Imaginem quando eles tentarem cobrir todo o estádio Centenário. Caronero, 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 caronero.